Da contramão da ta sentada Da contramão da ta sentada Da contramão da ta sentada Ludo toma só piroca Da contramão da ta sentada Ludo toma só piroca Da de baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só citada Da de baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só cerada De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só cerada De baixo pra cima é só porradão Litch infratélix O DJ Oficial Tuba não vai te pegar Tanto rolê Andou na prancha Cuidado, Tuba não vai te pegar Tubarão, se ama o Falcão Se ama o Erika Tuba não, porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Paixona não, porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Ela não pode, viu, gordinho Que a buceta logo Sabe que ele é o Black Black E tá com a pica na metruta Vem de outro estado Querendo cachorrada Pra foder com o tubarão Quem é o rei da emoção Senta na boca safrada Vendendo a pica e não para Senta na boca safrada Vendendo a pica e não para Gordo no peco Gordão do PC Embora os amei tá por nós Que aí os meninos de velô Trajado naquele piquito Douro no pescoço Tá de upar rendendo Toca no estilo, que hoje o pé tá um nojo Ela é desgostosa Três fontes eu sou mesmo Não vem nem mim que eu te pego De jeito eu te quebro no meio Faz papas, joando Viu Nedeh, pra roteiro Cumba no grilo e questão do segundo Passado do bando Nemigo eu te pego De jeito eu te quebro no meio Faz papas, joando Foda-se o amor e viva a putaria Canção de relacionamento, agora ninguém me segura Hoje em dia eu tô assim, hoje em dia eu tô assim Sabe que eu não quero namorar agora, minha cabeça tá focada em outras coisas E aí, J Foda-se o amor e viva Foda-se o amor e viva Foda-se o amor e viva